Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Eu vou iniciar aqui uma série de vídeos falando sobre determinados modelos, determinados segmentos de motos, motos, scooters, trails, big trails, motos do dia a dia, com maior incidência de roubo e furto no Brasil, não somente no estado de São Paulo, onde a maioria dos dados vem, a Fenabrave, disponibilizou recentemente, quem quiser pesquisar a Fenabrave, dos 12 últimos meses do ano, os 12 últimos meses do ano, a lista com números das 10 motos mais roubadas e furtadas do país. Posterior a isso, pessoal, eu vou fazer um vídeo das scooters mais roubadas e furtadas e das motos big trails mais roubadas e furtadas. Lembrando que a big trail, nós estamos falando de motos que, desde a CB500, né, uma classificação, Max Trail, né, que chamam, pra esses índices, né, e aí vai desde a CB500, que é uma das mais roubadas e furtadas, até as GS, tá? Pessoal, referente às 10 motos, nós vamos iniciar com as 10 motos mais roubadas e furtadas do Brasil, últimos 12 meses, nós estamos em junho, chegando em julho, últimos 12 meses, é o enunciado dos últimos 12 meses pela Fenabrave. Dentro disso, pessoal, quem conseguir, eu sei que vai ter muita pergunta aqui, quem conseguir me passar, porque eu sei que vai ter pergunta assim, ah, mas essas motos, elas têm muito mais rodando, deveria conseguir uma porcentagem, quem conseguir a quantidade de CB, CG, desculpa, 160, 150, que tá rodando no país, me fala, por favor, eu faço uma regrinha de 13 e a gente tem os dados. Por quê? Porque a gente só consegue emplacamento do ano, é muito difícil conseguir a quantidade geral de todas as motos que estão rodando no país e a gente vai e consegue fazer uma regrinha de 13, que seria muito fácil, né? Pega a quantidade de motos que estão rodando, a quantidade de roubo e furto, faz uma regrinha de 13 e a gente chega numa porcentagem. Porém, pessoal, a gente só consegue pegar dados, a própria Fenabrave dá a quantidade de emplacamentos anual e só dá de 3, 4 anos para trás, tá? Então, isso nos dificulta fazer essa regra de 13 e saber a porcentagem de veículos que são roubados e furtados em determinada marca, tá? Bom, seguindo isso, nos últimos 12 meses, tá? Tem um apontado com mais de 100 mil motocicletas roubadas e furtadas no país. Então, é mais de 100 mil e as 10 motos mais visadas dos ladrões, tá? Muito provável são os que mais estão rodando hoje no mercado, né? Esse índice também dá a questão de cautela, evite estacionar em locais desertos, prefere estacionamentos vigiados, tenha seguro, tenha rastreador, alarme, tranca, todas essas coisas, tá? Eles passam também umas estratégias de proteção, mas nada mais seguro do que o seguro, nada mais seguro do que estar contratando com uma companhia de seguros conhecida como Allianz, Bradesco, Liberty, Itaú, Mafra e todas essas do mercado, tá, pessoal? Então, aconselho mesmo a fazer um seguro por segurador. Ah, não quero fazer na BNP, eu tenho uma corretora. Pode fazer, não tem problema. Ah, mas eu tenho seguro no banco. Pode fazer no banco, não tem problema, mas façam com seguradoras. Façam com seguradoras. Vamos começar a lista agora e, como eu disse, se preparem que nos próximos dias nós vamos pegar de motos Big Trail, Max Trail, né? Dependendo da lista aí que a gente consegue pegar, a formatação que eles passam, esse tipo de lista, e as scooters, tá, pessoal? Então, nós vamos pegar um apanhado geral, do país todo. Bom, moto, que não é surpresa para ninguém, é mais roubada e furtada, tá, com mais de 20.500 casos de roubo e furto no país, nos últimos 12 meses, nós estamos falando da CG 160, tá? Em segundo lugar, a CG 150 com 11.835 casos de roubo e furto no país. Logo atrás, nós estamos com a Phaser 250, 9.615 casos de roubo e furto no mercado, tá? Além disso, além da Phaser e das duas CGs, nós temos a primeira scooter que aparece para nós, a PCX. A PCX 150, ela está em quarto lugar, com 4.800 motos roubadas e furtadas no país. É a primeira scooter que aparece aí, tá? Logo depois, com bem parecido aí, em torno de 4.500, 4.500 motos, tá? A CBX 250, a Twister, com 4.500, também, 4.500. A Lander, que é uma moto que a gente viu subir muito o valor de seguro, muito mesmo, a Lander, com valores aproximados aí, na casa de 4, 5 mil reais de seguro de uma Lander, bem caro. A Lander com 4.300 roubos e furtos, tá? A BIS, mais uma aí, que a gente pode dizer que é uma scooter, né? Na faixa de 4.200 roubos e furtos, tá? No país todo. A POP 110, com 4.196 roubos, tá? A POPzinha, também. A Factor 150, 4.165 roubos e furtos, tá? E nós temos, também, a CB300F Twister, em décimo lugar, com 3.940 roubos e furtos. Bom, pessoal, não é muito fora, né? São as motos que mais estão rodando, são as motos mais visadas. O pessoal que usa para trabalho, né? É bastante afetado nesse mercado, né? O que a gente mais vê, um exemplo, é o mercado de Suhai segurador. Esse mercado de Suhai é bastante afetado, porque tem muito roubo e furto, essas motos. Eu vou passar, depois, uma lista das scooters e das big trails, tá? Lembrando que, pessoal, tirando a PCX, a parte das scooters, XMAX. A XMAX, só para vocês terem uma noção, nos últimos... Eu acho que teve 30 casos nos últimos seis meses. É muito pouco a XMAX, a quantidade de roubo e furto. A NMAX também é um pouquinho acima, mas também não chega perto ao total da PCX, que passa de 4.000 e próximo a 4.800 motos roubadas nos últimos 12 meses, tá, pessoal? Eu vou passar, então, como eu falei, das motos trail, das motos big trails, e eu vou estar fazendo também, assim que eu conseguir os dados de motos emplacadas, todas as motos que tem, eu vou estar fazendo a regrinha de 3 para estar passando para vocês a porcentagem. Porque muita gente fala, ah, mas as Onts não tem muita moto rodando, então, se estão roubando, talvez seja muito visada. A gente, né, para tentar conseguir achar esses dados, não é fácil. Vamos pegar das Onts, nos últimos seis meses, teve quatro motos roubadas e furtadas só, nos últimos seis meses. A quinta foi aquela que nós tivemos os dados ali, que teve aquele vídeo, né, que repercutiu em todo o país, que foi da E350. A E350 foi a primeira roubada e furtada, ela somou-se, então, hoje são cinco dessas motos que a gente tem dados, né, de roubo e furto no país. Então, é muito tranquilo. Ah, mas não tem tanta moto emplacada, assim. Beleza, mas ainda é tranquilo, não se preocupem. É uma moto que está circulando, é tranquilo, tudo certo. XMAX também é uma moto que não tem muita incidência de roubo e furto, tá? Podem ficar tranquilos também, que a gente sabe que tem o Edu aqui, que tem uma. É super tranquilo, é muito mais perigosa a Tracer que ele tem hoje em São Paulo do que a XMAX. É muito mais visada, enormemente mais visada. E dentro disso, pessoal, nós vamos estar tentando detalhar o máximo possível de dados para você estar precavidos. Ah, vou comprar essa, vou comprar aquela. A Lander era uma moto que o seguro era baixíssimo, agora estourou o valor. A Saara também está começando aí a ter uma incidência de roubo e furto grande e está subindo o valor. A gente já pegou quase de R$6.000 o valor do seguro do Maçara. É seguro de Hilux, um exemplo, né, pessoal? Então a gente vai tentar passar o máximo de informação para vocês. Lembrando que esse vídeo não é dizer o que é melhor, o que não é melhor, qual o que é... É mais para informar vocês, para vocês terem uma noção que esse mercado não é tão transparente assim. A gente não sabe exatamente quantas estão rodando, quantos roubo e furtos por região. É um apanhado geral. A cidade de São Paulo teve X roubo e furto. Tá, mas qual o bairro? É difícil a gente conseguir esses dados. É muito difícil mesmo. Por isso a gente passa de uma forma genérica e generalizada a questão dos roubos e furtos dessas motos. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação e a gente fica à total disposição para ajudar vocês. Tchau, 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 tchau. MENTAL! FU FU MENTAL! MENTAL! FU FU MENTAL! Vem são FU FU MENTAL! MENTAL! É necessário, tchau, 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 tchau. FU FU MENTAL! FU FU MENTAL! MENTO 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 FUFU MENTO 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 A CIDADE NO BRASIL